pela direita o jogador que é o Everton olha o São Paulo chegando levantou boa bola na área Amapazão 2023 aqui 1x0 para a equipe do Oratório Flamengo 0x0 olha aí 0x0 resultado muito bom para o Flamengo, tem que vencer em casa lá no Maraca deixa passar o lance aí olha ali o lance aí da equipe do São Paulo caiu o goleiro para fazer a defesa pode concluir Flávio esse jogo que eu ia falar agora do Independente e Trem foi para o dia 5 do 7